Duas tartarugas verdes que ficaram meses em reabilitação no litoral de São Paulo depois de comerem lixo foram devolvidas ao mar. Uma manhã dedicada à limpeza dessa praia de pescadores no Guarujá, litoral paulista, rendeu um caminhão lotado de resíduos. 700 quilos de sujeira foram retirados, tinha até colchão boiando na água. Os voluntários separaram por tipo de material. Uma parte foi para reciclagem. Essa ação integra o Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias e representa só um pedaço do que é feito pela natureza. Na sede do Grupo de Resgate e Tratamento de Animais Marinhos, tartarugas passam por reabilitação. Essas duas chegaram a pouco tempo. Mal se mexem e não se alimentam. Elas chegam nesse quadro mais crônico e mais prostradas, mais lentas, mais chacheadinhas, a gente fala. E normalmente elas não comem. Então tanto que uma recebeu até uma sonda para a gente fazer uma alimentação forçada para não ficar tanto tempo sem se alimentar. Já essas outras passaram por longo período de tratamento. A agitação significa que estão prontas para voltar ao mar. Elas são da espécie tartaruga verde e quando chegaram aqui estavam bem debilitadas. Fracas, desidratadas, sem se alimentar há um bom tempo e bastante magras. Correndo risco de morrer. Com certeza. Durante o mês que esta tartaruga ficou em tratamento, as veterinárias observaram bem a digestão dela. Peneiravam todos os dias a água do tanque. Descobriram que ela havia consumido lixo. Isso é comum nos animais resgatados. A sorte é que muitas vezes tem tratamento. Para essas duas, chegou o dia de ir para casa. Elas são levadas para a pré-edenseada, também em Guarujá, no litoral de São Paulo. Com cuidado, os biólogos tiram os animais da caixa. As tartarugas receberam anilhas de identificação. Tudo pronto. E elas são devolvidas ao mar, ainda no raso. Reconhecem, na hora, o ambiente de onde vieram. São animais altamente migratórios. Então agora a gente vai seguir esse marzão aí. Provavelmente agora elas devem ficar aqui próximas, né? É uma área de alimentação muito importante para elas. Então elas devem permanecer aqui próximas. Mas cada um vai seguir o seu rumo.